Alô nossos seguidores, nobres seguidores, nobres seguidoras, Maxi Car Fiat, vamos aí falar sobre parcelas, parcelas reduzidas, enfim, negócios diferenciados aqui na Maxi Car Fiat. Quem está conosco é o William Machado, conta pra nós aí William, como é que está esse momento aí e fazer negócio com a Maxi Car Fiat, tudo bem? É isso mesmo, então a gente está aí com a linha Fiat 2022A, pronta entrega, praticamente 99% da gama da Fiat hoje disponível aí pra Mafra, região, planos especiais de financiamento também, que é o giro Fiat, então a gente tem aí parcelas reduzidas, até 30% da parcela reduzida e um saldo residual no final do contrato, com a recompra garantida do veículo, podendo abater esse saldo residual no final do contrato, no veículo que está sendo dado como entrega e você sempre aí de zero quilômetro, a Fiat de zero quilômetro aí, sempre, esse que é o intuito aí da proposta. A equipe de vendas sempre à disposição dos nossos seguidores, se está difícil de vir até a Maxi Car Fiat, a Maxi Car Fiat vai até o cliente. Com certeza, só a gente tem o nosso pessoal, nossa equipe de vendas aí completa e pronto pra atender o pessoal aí, até na residência, de repente até na sua localidade, onde reside aí no interior de Mafra, né, estamos sempre à disposição. Temos também o plano especial hoje pra Toro e pro Pulso também, tá, então tem a possibilidade da entrada na versão do veículo, né, e também um saldo residual pra pagar daqui a dois anos. Obrigado ao William Machado, agora vamos conversar com o Lucas, tem mais oferta pra vocês que estão conosco no Rio Mafra Mix. E agora o Lucas conversa conosco, com vocês que estão nos acompanhando, Maxi Car Fiat, vamos falar dos seminovos e as propostas que temos para vocês que estão nos acompanhando. Lucas. E hoje estamos aqui pra falar sobre seminovos. Toro Ranch 2020, carro excelente, turbodiesel 4x4, promoção nela, vale combustível de 500 reais e transferência. Renault Kwid 2021, carro abaixo da FIPE, por apenas 49.900, transferido e IPVA 2022 quitado. Toro Freedom Turbodiesel 4x4, ano 2021, carro com apenas 17 mil quilômetros, também vale combustível de 500 reais e transferência. Do Brasil, Strada Freedom 2021 com apenas 20 mil quilômetros, carro com vale combustível de 500 reais e transferência. Maxi Car Fiat, o telefone é o 3641-0600 e olha só pra vocês que estão nos acompanhando, como é que se funciona, como é que se faz uma parceria, Lucas. Fiat e Maxi Car, sempre o melhor negócio. Maxi Car Fiat, sempre o melhor negócio nessa parceria da equipe de vendas da Maxi Car Fiat com vocês que nos acompanham no Rio Mafra Mix. Maxi Car Fiat, sempre o melhor negócio. Maxi Car Fiat, sempre o melhor negócio. Obrigado.